Fala com a gente, Gal, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar pra vocês alguns grupos de K-pop que foram extremamente maltratados pelas empresas. Gente, eu acho que esse vídeo poderia ter facilmente 800 milhões de partes. Eu acho que a gente, como stand K-pop, a gente sabe que praticamente todos os grupos que a gente gosta, que a gente está nele, que a gente faz parte do FENO, a gente tem críticas severas a tecer a todas as empresas do K-pop, porque o tratamento de qualquer idol asiático é muito fora da curva e muito anormal. Até pelos anos de treinamento que esses meninos e essas meninas passam, eles passam também por muitas coisas e submetem a coisas absurdas. Então a gente sabe da história de muitos deles, mas a gente separou uma listinha aqui de grupos que soltam um pouco os nossos olhos, que as empresas, por incrível que parece, conseguem ir além e faziam a mais de coisas horríveis pra pessoas que não merecem. Idols não merecem isso, pessoas, seres humanos não merecem isso, e é uma coisa muito triste tudo que essas pessoas tiveram que passar nessa lista. A gente já pede pra vocês já se inscreverem nesse canal, dar like nesse vídeo e passar adiante esse conteúdo, porque a gente gostaria que essa mensagem chegasse a mais pessoas possíveis, né? Sim, porque vocês não estão preparados pras coisas que a gente vai falar aqui nessa lista. Antes de começar esse vídeo, a gente vai falar de dois grupos aqui que a gente já fez vídeo sobre, que é o GOT7 e o Pristin. A gente já fez vídeo sobre esses dois grupos aqui no canal, que são grupos que foram extremamente maltratados pelas empresas, o que levou a, no caso do GOT7, eles não renovarem o contrato com a empresa, e no caso do Pristin, o desbande. A gente vai deixar os vídeos aqui no card pra vocês poderem assistir. Exatamente, toda lista que a gente olhava de grupos que já foram severamente maltratados ou sofreram descaso fora do normal. Pristin e GOT7 constantemente estavam nessas listas, mas a gente já fez vídeo explicando o que levou ao fim do contrato com a JYP, ao fim do Pristin, totalmente, né? Então, já vai lá dar uma olhada, porque eles honorariamente deveriam estar nessa lista, só que a gente vai trazer casos que a gente já não falou sobre nesse canal. O primeiro caso que a gente vai falar aqui envolve, acho que é a pior empresa do K-pop. A pior empresa do K-pop. Gente. Do mundo, né? Você nunca mais vai reclamar de nenhuma outra empresa. Ela é pior do que todas. Sim, não tem nenhuma que chega nem perto das coisas que essa empresa fez, que é a TS Entertainment. Primeiro a gente tem que falar de um grupo que é o TRC&G, que é um grupo que tinha 10 integrantes e que debutou em 2017. E em 2018, um ano depois do debut, dois integrantes desse grupo saíram e eles fizeram o quê? Entraram com um processo contra a empresa e fizeram um grande expose de tudo que eles viveram lá dentro. A Dispatch corroborou com essa história, foi atrás das evidências e rolou um expose da Dispatch, né, gente? Que a gente queira ou não, às vezes eles acertam algumas coisas e esse expose foi um dos acertados da Dispatch. E eles revelaram tudo que os meninos tiveram que enfrentar ao longo dos anos de trainee, nesse ano aí também de promoção ativa do grupo. Cara, primeiro a começar pelas condições de moradia desses meninos. Gente, eles moravam 10 meninos numa kitnet. As condições de moradia desses meninos eram sub-humanas, assim. Sim, eles moravam num duplexinho de dois andares, sendo que oito meninos dividiam o primeiro andar e dois ficavam com o segundo andar que eles não conseguiam nem ficar em pé. Basicamente era um storage space, que fala em inglês, era um sótãozinho. Sim. E os meninos moravam 10 pessoas num duplexinho minúsculo coreano. Os banheiros, gente, tinham condições pavorosas, eles tiveram acesso a conversas dos meninos com algumas mães e eles mandavam pra agência e a agência não resolviu o problema. As mães dos meninos que tiveram que se reunir pra pagar o conserto, né, do banheiro pros meninos, pelo menos, conseguirem o quê? Usar a privada e tomar banho. Coisas básicas, né? Coisas básicas, saneamento básico que a empresa não fornecia. E a empresa também não pagava a conta de luz, não pagava o aluguel. E eles só se lembraram de fazer isso quando, tipo, a luz e tudo foi cortado. Eles cortaram a água, cortou a luz e aí a empresa lembrou. Ah, tá, tem que pagar, né? As contas do Doutor do Galo de... Existe isso! Existe conta, né? Pra pagar? Gente, eles eram praticamente escravos também na época em que eles eram treinezes. Os meninos, eles não ficavam só treinando dança-canto pra se tornarem idols, né, cantores e afins. Eles também, tipo, faziam um trabalho manual, tipo, pra empresa que não deveria ser atribuído a eles. Tipo, desempacotar coisa. Eles, às vezes, não tinham dinheiro pra comer. E quando eles dançavam, às vezes, 16 horas ininterruptas, a empresa pagava pra eles um bombom de arroz. E os meninos ainda tiravam do próprio bolso pra pagar café pros staffs, pra todo mundo ali. Gente, dificilmente um grupo que tá fora da Big 3 vai receber dinheiro logo de cara. A gente sabe que muitas empresas não têm tanta condição, assim. E nenhum dos nossos faves que vieram aí de empresas moderadas ou um pouco menores em grana tiveram aí alojamentos de luxo logo de cara. A gente sabe que é complicado, né, CVS. Mas pelo menos comida, pelo menos pagarem, arcarem com os meninos. Porque quando eles são treinezes, eles são maioria menor de idade, não trabalham e eles vivem ali quase que numa escola, né? Num centro de treinamento pra eles se tornarem os artistas que eles viram eventualmente. Então, assim, eles não têm como pagar nada daquilo, sabe? E é de atribuição e de responsabilidade da empresa fazer isso. E eles não faziam isso pros meninos. Eles não faziam isso. E as empresas pagavam as contas dos lugares onde os meninos viviam. Não eram nada de luxo, mas tinha as contas pagas e um banheiro que funcionava, entendeu? E não colocavam os meninos pra fazer trabalho manual enquanto menores de idade. Sim. E você acha que acabou? Eles ainda sofriam agressões físicas. Tem fotos, né? Tem fotos, tem várias coisas. E além disso, um dos meninos disse que uma vez bateram nele com uma cadeira de metal. E ele teve que ir pro hospital e ele pagou a conta do hospital de próprio bolso. Do próprio bolso. Imagina a vontade dessas crianças, né? Desse adolescente, debutarem pra tentar ser alguém, virar artista, conseguir um dinheiro, melhorar a sua vida, a vida da sua família. Porque pra aturar isso, gente, você é uma pessoa com muita determinação. E o triste é saber que muitos desses meninos tiveram já a sua carreira sem fase, porque não estão mais aí na indústria. Cara, muito escroto. E não é a primeira vez. Não, não é a primeira vez. E não foi a única vez que a gente teve esse tipo de tratamento dentro da Ties. Sim, a gente tem outro caso de grupos processando a empresa. E nesse caso foi o B.A.P. A gente tem um vídeo aqui no canal que a gente fez um perfil contando toda a história do B.A.P. A gente vai deixar aqui nos cards pra vocês, se vocês quiserem conhecer os pormenores dessa história todinha. Mas aqui a gente vai focar nos maus-tratos da Ties com o B.A.P. Basicamente, os meninos debutaram no topo. Eles eram o grupo de 2003, que foi quando eles debutaram. Eles eram o grande nome da terceira geração, quando eles debutaram. Sim. Eles eram o momento e eles emplacaram hit atrás de hit. Pense no B.A.P. como um A.T.s atualmente. É o mesmo tipo de conceito, homens poderosos. Sabe, vieram aí fora da curva de uma não big three, popularizando muito esse gênero hip hop e muito focado na dança. Era assim, a mesma vibe que eu digo, a mesma energia. Exato. Só que os meninos não se davam muito bem com a empresa. E a principal questão disso era toda a distribuição de renda, que era extremamente mal feita pela empresa. Eles basicamente fizeram a Ties ser o que eles eram. E eles tinham feito milhões e milhões de dólares. E ao longo dos anos, dos primeiros anos de casa do B.A.P., é como se eles tivessem ganhado aí 5 mil por mês. Milhões de dólares. Eles eram milhões pra empresa. Eles colocaram a Ties no tempo de atividade dos meninos no Prime, uma empresa rica. Sim. Então os meninos falaram, não dá pra ficar desse jeito, não dá pra aguentar isso. A gente dá todo o trabalho pra empresa, eles ficam com todo o dinheiro, a gente fica com praticamente nada. Não dá. Eles foram e processaram a empresa por tudo isso. E a situação era tão drástica que o próprio líder do B.A.P. Chegava em live, em show, em fan meeting, em fansign, em todo lugar e falava pros fãs. Não comprem nossos álbuns, não comprem nossos merchants, não comprem nada, não deem dinheiro pra essa empresa. Ele nem concedia entrevistas pra TV ou outros portais com medo das coisas e as falas deles serem editadas. Então o Ben Ganguco falava só em live ou pessoalmente, em fansign, fan meeting. Porque eles não conseguiam sair da empresa de cara. Eles estavam processando a empresa, mas eles eram contratualmente obrigados ainda a permanecer com toda a agenda que a empresa impunha pra eles. Eles literalmente tentaram acabar com a empresa e ruir de dentro pra fora pra eles conseguirem se libertar daquilo e continuar como o B.A.P. Infelizmente, muita coisa aconteceu. No vídeo solo do B.A.P. a gente explica os altos e baixos, como eles se tornaram os pioneiros dessa nova onda Hollywood, a terceira geração, pra tudo vir ao fim por causa de maus tratos. E é muito triste ver o que aconteceu com as meninas. A lista é muito mais extensa, gente. Mais extensa. Vai assistir o nosso vídeo que a gente conta com muito detalhe do que aconteceu e todo o desfecho dessa história, que infelizmente não é muito feliz. A gente agora tem que falar de um dos grupos mais maltratados. Eu acho que elas são as Poster Girls, quando a gente pensa em maus tratos com Go Group na Coreia. E eu acredito que muito dessa coisa do conceito sexy morrer vem em detrimento do que fizeram com o Stellar. E a gente vai contar um pouco do que aconteceu com elas aqui. A gente fala muito aqui no canal que o conceito sexy era muito em alta ali no final da segunda geração, a início da terceira. As meninas do Stellar eram referência na época e muita coisa assim. Mas isso aqui tem até gatilho, tá, gente? Se você não estiver bem, não assiste essa parte do vídeo. A gente vai colocar aqui a minutagem, que a gente vai falar o próximo caso da Alice, então pula esse. O Stellar debutou em 2011 e elas eram quatro integrantes e elas tinham um conceito bem clean mesmo. Era um conceito bem jovial. Só que anos e anos se passaram no debut e elas não conseguiram emplacar nada, não conseguiram chegar lá, mesmo tendo sido produzidas por um dos membros do Shinwa, que era um dos grandes grupos da primeira geração do K-pop. Até que veio 2014 e eles resolveram testar um outro tipo de estilo para as meninas e elas lançaram marionete, que é um conceito extremamente sexy. O problema todo desse vídeo é o que aconteceu por trás das câmeras dele. As meninas eram super jovens, eu acho que as mais velhas não tinham muito mais do que 20 anos. E assim, tem várias cenas que, se você tá vendo, você simplesmente pensa que é um vídeo normal e tudo mais. Mas, por exemplo, tem uma cena emblemática de uma das integrantes que ela tem que tomar leite. E ela tá, né, um clipe sexo. Obviamente tem um que é mais sensual, assim, então é de manhã e tal, tá, lógico, em roupas íntimas, camisolas e tal, não sei o quê. Então as meninas, lendo aquele escrito, achavam que o seu relacionamento era só pra mostrar uma cena que remetesse amanhã e tudo mais. Mas aí no meio da gravação, o diretor falava assim, eu quero que você, tipo, beba bem sensual olhando pra câmera e deixando o leite escorrer. As meninas acharam que era pra deixar o leite escorrer, pra mostrar que ela tava, tipo, bagunçada, frágil, coisa do tipo. E na verdade, quando veio ao ar, as pessoas falaram, começaram a falar que ter esse leite escorrendo nela era... Remetia... Remetia a uma outra coisa. Ah, dos libidinosos, a gente... Vocês têm... Você sabe do que a gente tá falando, gente. Não foi muito legal, a menina tinha só 20 anos de idade, ela ficou extremamente traumatizada e por muito, muito tempo ela não conseguiu nem beber leite. Sim, ela não conseguia, tipo, assim, porque imagina você... É meio que... É quase que um estupro moral, assim. Você fica, gente, mas não era isso que eu... Não era pra isso que eu assinei. Eu não entendi, não entendi. Eu não tenho prazer dessa forma. Não era isso, então, que a galera tá entendendo dessa cena que eu gravei? Pensa, é muito pesado, principalmente na sociedade coreana, gente, onde, tipo, assim, meio que a moral da mulher é tudo pra mulher, sabe? A gente não tem esse empoderamento ainda, pelo menos não naquela época e nem hoje, né? Muito menos naquela época. E como elas só conseguiram alcançar um certo sucesso com esse conceito sexy, com o marionete? E como elas conseguiram até chatear com essa música, chatear na H1, a empresa percebeu que a galera tava gostando muito delas com aquele conceito e depois vieram com um comeback vibrato. Nesse comeback, eles vieram com roupas extremamente chamativas, sexys, extremamente curtas, pras meninas usarem. Elas não se sentiam confortáveis usando aquelas roupas e elas falaram, não, a gente não quer usar isso. Não é o nosso... Não é a nossa pegada, a gente não quer usar isso de verdade. E eles insistiram pra elas usarem só pra ver como ia ficar, só pra testar. Elas vestiram, usaram, tiraram algumas fotos e elas falaram, é, realmente a gente não gostou, não achamos legal, vamos trocar. A empresa falou, ok. Quando elas menos esperam, a empresa lança essas fotos como teaser. Sem consentimento, assim. Sem consentimento delas. A gente sabe aí de, tipo, wardrobe malfunctions no K-pop e tanto de vezes que idols se sentem desconfortáveis nos seus figurinos. Mas pras meninas que ainda eram jovens vociferar isso num nível de protesto, no meio de uma gravação, é, tipo, você vê que, realmente, o negócio devia tá pegando mesmo. Porque tem grupos, assim, consolidadíssimos que às vezes a gente vê, assim, que o figurino ali se passou e a pessoa não quis falar nada na hora e tal. Nessa hora foi em uníssono. E todo mundo falou, não vamos usar isso aqui. E a Gyeong, que foi a membro do grupo que fez todo esse exposure, disse que ainda tinha uma outra parte complicada, que eram os pais delas. Que os pais delas viam tudo isso acontecendo, a mãe, o pai, e sabiam que elas não estavam confortáveis com aquilo. E tinha que ver aquilo tudo acontecendo e não podia fazer nada. E eles sofriam muito por causa disso, porque muitas vezes as pessoas iam falar, o que que sua filha tá fazendo ali? Sim, principalmente na sociedade coreano-conservadora, quase que tirando as meninas pra outro tipo de trabalho. Nossa, o que é isso que eu sei? Elas são idols, isso aí é idol, isso aí é coisa que o cantor faz. Sendo que não é uma coisa que as meninas escolheram, mas só porque elas ficaram um tempo tentando emplacar sem sucesso outros tipos de conceito, e esse foi a primeira vez que colocou um pouco elas no mapa, elas tiveram que submeter a coisas over, sabe? Tudo bem fazer o conceito sexy, a gente gosta do conceito sexy. Mas quando bem feito, quando de bom tom, sem ser uma coisa apelativa, sem ser forçado. Quando você vê que as pessoas não estão confortáveis. Exato. Quando os membros querem, estão todos de acordo com aquilo, entendeu? Porque claramente não era o caso do Stella. E pra finalizar, a gente vai contar agora a história do Celsi, que eu acho que é a coisa mais recente que a gente tem na lista, que ainda tá meio que acontecendo, que eu acho que tudo surgiu com a saída da Elk. Todo fandom de grupos da Cube tem muito pra falar de problemas da Cube, ela é uma das piores empresas do K-pop. Mas eu acho que com tudo que aconteceu com a saída da Elk, os Chessar sempre foram muito descontentes com o tratamento do Celsi, mas eu acho que com toda a entrevista que a Elk deu recentemente aí pra um jornal chinês, veio à tona todo descaso e é muito tenso e a gente vai enumerar aqui pra vocês. Celsi é um grupo que debutou em 2015 na Cube e elas debutaram com um conceito super jovial. Na verdade, a ideia e o que elas treinaram pra fazer era um conceito girl crush, elas estavam sendo preparadas pra esse tipo de conceito. Só que na última hora, de última hora, a Cube chegou e mudou o conceito delas pra um conceito cute mais jovial e elas tiveram que se adaptar a isso muito rápido. Muitas pessoas especulam que a Cube fez isso pra não contrastar com o outro grupo que elas tinham, que era o 4 Minutes, que era um grupo que tinha um conceito extremamente girl crush. E elas achavam que poderia ter ali uma... Um contraste, né? Um contraste, alguma coisa que pudesse prejudicar o 4 Minutes. Que era o comodite maior, né? Exatamente. Só que depois de um tempo, veio o desband do 4 Minutes. Movido também por descaso! Oh, seus! E depois que teve o desband do 4 Minutes, a Cube resolveu colocar o Celsi pra fazer o girl crush, que elas iriam fazer desde o início. E deram pra elas a música Rob Goblin, que foi a música que fez muita gente conhecer Celsi. E muita gente se apaixonou por elas com esse conceito. Então tinham fãs também do 4 Minutes que levantavam, que tipo, pô, deram de novo músicas pra essas meninas e tal. Meio que deixando ainda aquela impressão que Celsi foi criado meio que pra tapar um buraco. Tipo, elas estavam ali treinando meninas super talentosas, super maravilhosas, que mereciam muito uma carreira longeva na indústria. Aí do nada eles tiram a oportunidade das meninas de se apresentarem com o conceito que elas estavam treinando pra começo de conversa. Aí na hora que o grupo, que era o maior comodito da empresa, meio que acaba, fala, tudo bem, agora a gente vai dar as esmolas pra essas meninas. Faz aí as musiquinhas do 4 Minutes. Aí obviamente alguns fãs do 4 Minutes ficaram descontentes com isso. Aí elas finalmente aí fazem o Rob Goblin, faz aí o seu barulho internacional, finalmente começam a ser notadas aí pelos fãs internacionais, começam a fazer um burburinho maior na Coreia. Aí do nada, o que você tem que fazer? Uma empresa inteligente? Dá mais comeback, dá num espaço curto de tempo, trabalhando esse conceito, expandindo a fanbase. Aí elas voltam de novo com outro conceito clean cut. A galera que chegou no fandom por causa de Rob Goblin ficou olhando e ficou assim, não é, gente? Cadê aquelas meninas que eu vi, que eu gostei daquele conceito, a gente entrou por causa disso e voltou tudo de novo? Até que, como eles viram que muita parte do público não ficou ali muito feliz com esse retorno no conceito cute, elas lançaram Black Dress. Black Dress foi outra música que fez as pessoas voltarem, é isso aí que a gente quer ver, é isso que se é o C, que as meninas querem fazer, é isso que a gente gostou e é isso que elas querem fazer. E foi uma música que realmente colocou elas de volta no radar ali de novo. Elas ganharam muita atenção do público. E aí quando elas estavam ganhando essa atenção do público de novo, o que a Cube fez? Debutou o The Idol. Pra deixar aqui bem claro, não é culpa das meninas do The Idol, tá bom? Nada disso é culpa delas, é culpa da empresa. As meninas do The Idol não tem nada a ver com isso. Nunca foi culpa das meninas do For Minute, nunca foi culpa do Celci, nunca foi culpa do The Idol e não vai ser culpa do Lightsam, pra deixar bem claro, tá? É tudo culpa de uma empresa de cu que tem idols maravilhosas que não sabem administrar. E muitas coisas que o Cheshire sempre falaram e reclamaram era das apresentações das meninas sempre terem menos recursos do que apresentações de outros grupos da Cube. Sim. Os MVs das meninas terem menos estética e coisas pra compor estética, menos filmagens ao ar livre, por exemplo, do que outros grupos da empresa. Ou seja, as meninas do Celci sempre recebiam menos recursos que os outros grupos. Elas sempre caminhavam em desvantagem e nunca pareciam pertencer de verdade à família Cube, sabe? Com agora o desligamento da Elke, né, gente, isso se tornou ainda mais evidente porque as promoções das meninas estavam muito reduzidas, elas conseguiram fazer um barulho legal com o Noa até. A gente começou a pensar, será que a Cube finalmente vai saber lidar com dois grandes girl groups na sua line-up? Não foi o caso de novo, aí as meninas sempre recebendo um pouco menos e tal. E agora com a revelação da Elke, tipo assim, uma coisa que todo mundo sempre soube quem é do fandom, do Celci, é que, tipo, a música La Vie and Rose deveria ser delas. E sim, La Vie and Rose, um dos hinos do K-pop, que foi o single de debut do Eyes One. E assim, essas coisas no mundo pop, no mundo da música, gente, de demos que são feitas por produtores e que são cortadas por diversos artistas e um, várias, a gente tem essas histórias em vários lugares. Isso é super normal. Então quando a gente ficou sabendo que La Vie and Rose seria o single de estreia do Eyes One, mas na verdade tinha sido gravado por Celci, mas um dia na vida de grupos que às vezes a música não faz sentido pro álbum, vai ser um descarte, passa pro outro artista, tá tudo bem. Com a entrevista da Elke, a gente viu que meio que não tava tudo bem. De novo, é culpa das Eyes One? Não, não é culpa delas, é culpa da empresa única e exclusivamente. Sim. Além de eu ter gravado a música, elas já estavam preparadas pra lançar aquele comeback, elas já estavam com a coreografia toda pronta, toda trabalhada, tudo... Tava tudo pronto pra esse comeback. Até que não tava mais, porque a música não era mais delas. E a Cube tinha cedido pra outra empresa, que no caso é a empresa que debutou o Eyes One, pra poder fazer o debut das meninas. E aí as meninas ficaram o quê? Sem nada. O problema é todo... Foi esse. Cederam a música que era delas pra outro grupo, mas não deu nada pra elas poderem trabalhar em cima e continuar trabalhando. Ok, a gente vai tirar essa música que estão trabalhando, porque às vezes a oferta melhora, a empresa quis muito fazer questão de lançar essa demo, deram dinheiro aqui pra gente, a gente vai ceder, mas a gente já tá conseguindo outra música pra tapar esse buraco, pra vocês trabalharem em cima dela e ser o single de vocês. Não foi o caso, elas ficaram assim. Ué, não tá? Então não vai ter comeback mais? E a Cube literalmente disse com todas as palavras, de acordo com a El, que elas não teriam mais recursos da empresa. Basicamente aludindo aqui, olha, vocês não puxaram o peso de vocês, vocês não foram um produto tão rentável assim pra gente, então foda-se. Como se a culpa tivesse sido delas, né? Como se a obrigação de se promover fosse de meninas que não são donas de nada. E como se não bastasse tudo isso que as meninas tiveram que passar, elas eram o único grupo da Cube que não teve o Nightstick em nenhum momento. Nenhum. Não foi lançado o Nightstick e elas tinham que pagar as passagens internacionais dela sempre que elas faziam shows internacionais. Do próprio bolso. Do próprio... Que bolso, né? Que bolso. Que dinheiro que elas vão tirar. Ai, que... Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês consigam se informar sobre tudo que tá acontecendo nesse mundo do K-pop, tudo que já aconteceu e como essas empresas são um lixo! Mas assim, você que é Tia Sawyer, que é uma coisa que ainda tá rolando, o que você acha que vai rolar no futuro das meninas? A gente honestamente não faz nem ideia. Mas a gente tem que dar amor pra todo mundo, pro que vier na frente, porque é chumbo grosso, gente. É complicado. Comenta aqui embaixo se você quer ver mais vídeos desse tipo, que eu acho que tem mais grupos. Com certeza, tem mais. Dá pra fazer mais partes desse vídeo, com certeza. Então é isso, gente. Um beijo. Tchau. Tchau.